Música Antes mesmo de ter um nome, reabrir os meus olhinhos Ou alguém ver o meu rostinho, eu estava num lugar especial Que Deus fez para mim, cifrado de amor, de calor Minhas mãos eram tão pequenininhas Meus pezinhos inseguros ainda Mas no peito meu coraçãozinho Já gostava que o milagre do nascer Do viver, do existir Outra vez aconteceu Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Com Deus milagre do nascer Pois ele me fez nascer Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Com Deus milagre do nascer Com Deus milagre do nascer As crianças ocupam um lugar Muito especial No coração do pai Pois elas refletem Pureza real Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Milagre da criação Milagre da criação Milagre da criação Com Deus sim eu quero crescer Pois ele me fez nascer Eu sou o milagre, milagre da criação O Deus que eu quero crescer, pois Ele me fez nascer Pois Ele que me fez nascer Eu sou o milagre da vida, milagre da criação O Deus que eu quero crescer, pois Ele que me fez nascer Eu sou o milagre da vida, milagre da criação O Deus que eu quero crescer, pois Ele que me fez nascer Eu sou o milagre da vida, milagre da criação Pra muitos um dia normal Mas pra mim um dia tão especial Nunca imaginei sentir o que sinto Jamais eu fui o mesmo Desde o dia em que você me fez ser pai Você me fez ser pai Que lindo Você me fez ser pai Que sonho Amo te abraçar Doce é o teu olhar Um milagre em minhas mãos Você me fez ser pai Você me fez ser pai Não dá tempo a explicar Ser um pai Bem maior não há E ao te ver crescer E um homem ser Mas pra sempre será Mas pra sempre será Meu bebê Nunca imaginei sentir o que sinto Jamais eu fui o mesmo Desde o dia em que você Me fez ser pai Você me fez ser pai Que lindo Que lindo Você me fez ser pai Que sonho Amo te abraçar Doce é o teu olhar Um milagre em minhas mãos Você me fez ser pai Não dá nem pra explicar Ser um pai Bem maior não há E ao te ver crescer E um homem ser Mas pra sempre será Meu bebê Eu sinto 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 Um dia você Vai crescer Um dia você Vai casar Um dia você Vai ter que Conquistar Conquistar Um milagre Um milagre em minhas mãos Você me fez ser pai Não dá nem pra explicar Ser um pai Eu sinto Crescer E um homem ser Mas pra sempre será Meu bebê Meu bebê Meu bebê Você sempre será assim Eu te давido Você sempre será Eu te amo He letra Como você Legenda Adriana Zanotto